O trabalho duro supera o talento. O talento não garante nada nesse mundo. Este mundo está cheio de indivíduos talentosos que nunca chegaram lá. O talento não vai te levar a lugar nenhum se você não trabalhar para isso. Talento não é nada se você não tiver coragem. Aquele que tem mais fome de chegar ao topo sempre chegará antes do talentoso. No final, o trabalho duro sempre vence. No final, o coração vence. A coragem vence. No final, vencerá aquele que estiver mais dedicado para chegar ao topo. Como você pode vencer o cara que fará o que for preciso? Você não pode. O trabalho duro sempre supera o talento quando o talento pensa que é bom demais para trabalhar duro. Trabalho duro nunca mente. A maioria das pessoas desiste da vida porque inventa todo tipo de desculpa para não conseguir. Eles não tiveram a educação certa. Eles não são tão talentosos quanto os outros caras. Mas, escute, desculpa são para os fracos. Este mundo está cheio de histórias de grandeza do nada. Imagine se você conseguisse o que deseja sempre. Sem nenhuma luta, nenhum trabalho duro, sem desafios. Alguns de vocês estão dizendo, isso seria ótimo. Você seria fraco. Você não pode crescer sem luta. Você não pode desenvolver força sem resistência. Sem se desafiar sem luta. Se você não tivesse falhas. Se você não tivesse lutas. Se você não tivesse decepções. Você não poderia ter força, coragem, compaixão. Você recebeu dor porque é forte o suficiente para lidar com ela. Você recebeu essa vida porque é forte o suficiente para vivê-la. Você sobreviveu a todos os seus desafios até este ponto. Porque você é forte o suficiente para isso. Certifique-se de aguentar para que um dia você possa dizer que eu consegui. Você só precisa pensar como um campeão. Treinar como um campeão. E ser um campeão. Ações falam mais alto que palavras. Então pare de falar. Faça. O campeão diz. Eu consigo. O campeão diz. Eu vou. O campeão diz. Trabalho feito. O campeão não liga se você chama isso de impossível. O campeão sabe que nada é impossível. Você é um campeão? Eu não me importo se você é uma mulher. Eu não me importo se você é um homem. As batalhas mais duras acontecem para os guerreiros e guerreiras mais focados. Mais obstinados. Seu maior obstáculo e sua maior força te encaram no espelho todos os dias. A qualidade da sua vida depende de qual você alimenta mais. Qual deles é mais forte? Diga. Qual deles é mais forte? Só você pode decidir isso. Só você pode decidir quanto vale a sua vida. A pergunta que você precisa responder é. Você está preparado para as batalhas que virão? Você está preparado para ganhar? Não minta para si mesmo. Hoje é uma batalha. Amanhã é a volta da vitória. Cada dia é uma batalha que vale a pena ganhar. Cada momento é uma batalha que vale a pena ganhar. Enquanto você ainda estiver no jogo, você luta para ganhar. É tudo o que você tem. 100%. Não 97, 98, 99. É 100%. Se você tiver que morrer lutando por isso, você morrerá. Uma lenda. Uma lenda que mostrou coragem. Você sabe o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem não é orgulho. Coragem. Existe medo, mas estou disposto a morrer. Porra! Coragem é quando os outros dizem não. Você diz sim. Coragem é quando os outros desistem. Você continua. Coragem é quando você permanece e luta. Não há desculpas. Não há atalhos. Há apenas sacrifícios que precisam ser feitos. Então faça os sacrifícios. Agora. Se você acredita, digite Eu Acredito. E me siga nesta plataforma. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes. Que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora o primeiro link na descrição. Obrigado.